Onde é que cê tá? Fala pra mim, se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca